Boa tarde, bom dia ou boa noite, na hora que você estiver assistindo o vídeo, visão interna com o carro que ao mesmo tempo é um começo e um encerramento, ele é um encerramento da semana 7 a 1, que você já viu aqui, dois Mercedes de competição e agora o BMW, e o começo dos carros da Upd8.50. Como ele é um carro normal, ele está com o meu esportivo duro, visão interna do BMW M3 3.2 24 válvulas, com seu motor 6 cilindros em linha da família E54, depois de com mais detalhes, que gera 37.2 colgando força metro a 5.000 rpms e 344 cavalos a 8.000 rpms, motor dianteiro e tração traseira. A pista é autódromo do que eu drive em parque traçado em Amagiva. Bom, vamos ver a renação. O câmbio é manual de seis marchas e o roncão é do Centrino Aspirado, é ótimo, é uma música, é musical, arrabiado. O panel dele é aquele interior dos anos 2000 que eu gosto. Bem acabado, bonito e tudo direto. Bem, lógico, hoje seria simples, outros considerariam até datado, mas você não se perdi. Ali, ó, instrumentação você via com clareza. Bom, vamos falar sobre o motor S54 6 cilindros, que não tem nenhuma relação com o M54. E sim, uma evolução do S50 usado na E36, que por sua vez é uma versão de alto rendimento, digamos assim, do M50. Ou seja, ele veio da E36 e com modificação em parou aí. Motor com bosta de ferro, cabeçal de alumínio, duplo comando de válvula variável no cabeçal adicionado, por exemplo, em corrente metálica e coletores variáveis. Aliás, o próprio carro em si é uma evolução da E36, a plataforma E46, ó, arrabiado. Se bem sendo independente nas quatro horas, uma extração dianteira e multinique na traseira. Lembrando que, de todas as M3, M4, digamos assim, só falta o E36. Temos o E46, E30, temos o E92, que tem motor V8, arrabiado. E o... E o M4, obviamente, né? Então, só a E36 falta. E os Mercedes equivalentes também. Não é? Isso vale pra todos. Todos os Mercedes é o maior equivalente. A nossa dúvida aqui é. A nossa dúvida não. Aí já é uma arrabiada. A certeza. Aliás, ele arrabia com controle V. Ele arrabia, mas você consegue controlar. A nossa dúvida é se ele bateu... A nossa certeza é que ele ficou atrás do M3-E8, né? E92. E na frente do E30, por motivos óbvios. Mas só a volta rapidamente pra ver. Aqui o Clementino se complicou e foi comer um pouco de grama. Só pra dar pra ver que daqui a pouquinho a gente vai ver, né? E ó, contra-giro tem uma parte laranja com o motor frio. E aí, quando o motor tá em temperatura ideal, tá o vermelho. Não é pro não estragar o motor. Bom, galera! Agora! Vamos pra nossa volta rápida! E aí, em visão interna! Bom, galera! Agora, volta rápida, em visão interna com o BMW M3. Com o BMW M3 E46. Colocando na pista o motor 6 cilindros, 3.2 24 módulos. Seus 37.2 torque e seus 344 cavalos na pista. Seu câmbio na alta 6 marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira. Bom, nós temos certeza que ficará a frente de 30 e na frente do E92. Atrás do E92. Mas, já adianto pra vocês que ele surpreendeu. Bom, vamos ver o Seisboca alemão em ação. Aliás, encerrando a semana 7 a 1. O peso é 1.560 kg. Ó, o som musical do Seisboca. Ó, arrabiada! Na subida do café, os seis cilindros em linha mostrou determinação. Ah, e subiu muito bem. Dianocamente, ele é muito bem acertado. Ah, e ronca bonito. Ronca musical. Os seis cilindros em linha aspirado. Aproveitando o resto dos boxes. Velocidade máxima atida, 296 km por hora. É uma excelente marca, sem dúvida nenhuma. Olha aí, ó. Aliás, sobrou a cesta. Ó, arrabiada! Vai dar outra arrabiada no Senna. Duas arrabiadas no Senna. E rabeu bem. E vai cravar. Aproveitando a reta oposta. 0 a 100. 4.9 segundos. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. Aí, ó. Ó, arrabiada! Aí vem o mergulho. Ele rabeu, ó, vem pro mergulho. 60 a 100 em quarta. 6.7 segundos. É uma boa marca, mas lembre-se, o torque dele só chega a 5.000 giros. Ó, arrabiada! Então, por isso que ele demora um pouco mais. Mas, ainda assim, é boa no aspecto geral. Não tem o que discutir. Ó, vem aí a região. Estamos no Piandinho, o Cerro 2 da Laranjinha. Onde complica qualquer carro, cara. E... Arrabiada! Complica qualquer carro aqui, cara. Mas, mesmo assim, o M3 até mostrou. Porque tem um acertionico bom. E por que esse E46, além de ser o último 6 segundos aspirado dos M3 e M4, né? Lembrando que o M4 está a aula de turbo, de turbo. E o E92 e o E8. Tem o seu carisma. Tem uma legião de fãs. Era pedido faz tempo. E, dinamicamente, ele é excelente. Ó, arrabiada! Deu uma arrabiada e as arrabiadas dele é com controle. Não é aquela arrabiada que você dá susto. Né? Que nem tu vai ter um carro que dá arrabiada com susto. Subir do café, né? Como vocês sabem, vocês botam a emoção de indeterminação. Tempo de volta! Um minuto! Cinquenta e... Cinco segundos! E quinhentos e setenta e nove milésimos. O que eu deixo numa oitagésima colocação. Atrás do áudio TTS, dois litros, esses válvulas TSI. E na frente do Toyota GR Supra RZ, três litros, um de quatro válvulas turbo. Na que tem motor BMW de geração mais recente, por curiosidade. E sim, olha só. Bateu o E30, isso aí era esperado. Mas bateu o E92 também. Mas deve ser por causa da atualização dinâmica do jogo. Bom, galera! É isso! Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima! Tchau! Tchau!